E ontem à noite o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a retomada da economia em um encontro da Associação de Bares e Restaurantes aqui em Brasília. Vamos saber os detalhes então com Luciana Colares de Holanda, ela está lá no Palácio do Planalto. Lu, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro falou dos impactos da Covid-19 sobre o setor de bares e restaurantes. De acordo com a última pesquisa de serviços do IBGE divulgada no mês passado, houve uma queda do setor de 14,5% em junho, quando em comparação com fevereiro, quando as atividades ainda estavam funcionando normalmente. Os restaurantes são o segmento que mais impactou nesse índice. Durante a pandemia eles estavam fechados, ainda que muitos estivessem funcionando para entregas. Agora, com a flexibilização do isolamento social, os estabelecimentos começaram a reabrir, retomar as atividades e o setor começa a ser reaquecido. O presidente se mostrou preocupado com o mercado de trabalho, pediu para que o setor de bares e restaurantes se mantenha firme e disse que o governo federal está investindo mais na criação de empregos. Vamos ouvir. Acredito que nós tenhamos evitado a perda de muitos empregos. Apresentou-se o auxílio emergencial por três meses, já prorrogamos mais dois, acaba esse mês e nós pretendemos prorrogar, pretendemos até o final do ano, não com esse valor que está aí. E aqui eu louvo a determinação, o empenho, a dedicação dos senhores em buscar meios para que não se feche de forma definitiva o setor de vocês. No mês de julho agora o Caged diz que entre demitidos e admitidos tivemos um saldo de 130 mil. Isso é muito bom. Em parte impulsionado pelo auxílio emergencial, sabemos isso. E nós estamos investindo, sim, mais em criação de empregos, que esse emprego é o melhor projeto social que podemos ter.